E essa notícia aqui agora que eu vou falar é muito bombástica e eu quero que você escute ela com muita atenção. Em Atos, capítulo 1, versículo de número 11, ela fala o seguinte, preste bastante atenção no que eu vou falar agora. Atos, capítulo 1, versículo 11. Varões galileus, por que estás olhando para os céus? Este mesmo Jesus, que viste subir dentre vós, voltará da mesma forma. Oh, aleluia! A notícia é, ele foi, mas ele voltará. E está chegando, já está chegando, Jesus já está voltando. Para quê? Para buscar os céus. Porque a palavra de Deus diz que nos encontraremos nos ares. Isso não alegra seu dia, irmão? Saber que Jesus voltará da mesma forma que subiu. E nosso encontro será nas nuvens. A igreja vai flutuar, a igreja vai subir. Agora, um ponto muito importante que eu não posso deixar de falar. Está registrado no livro de Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 8. Porém, meus irmãos, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra. Ou seja, vocês ainda crerão que Ele voltará. Vocês ainda vão estar esperando Ele. Quando Ele estiver chegando, eis um ponto importante. E um ponto importante, também a declarar, é que a Bíblia também diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Olha aí quantas pessoas já não estão se esfriando na terra. Será que você não está frio? Será que você não pode ir lá para dentro de você e perceber se você já não está com o seu amor frio? Por causa da iniquidade, do pecado que já se acostumou? É por esse motivo que muitos de nós se esfria. Já não tem mais fé. Já não tem mais prazer. Não tem mais ânimo. De estar na presença de Deus. De ir para a igreja. De orar em casa, de ler a Bíblia, de pegar a palavra, de ler, de ouvir um louvor. De ouvir uma pregação. De subir um monte. De ir para a consagração. De estar cedo no culto. Talvez você já não está frio. Correndo o risco de Jesus voltar e você nem mesmo perceber. É por isso que eu vim trazer essa notícia bombástica. Reage aí se você ouviu essa palavra e se Deus falou contigo. Até aqui.